Bem-vindos ao canal Cheshadrezadrez, estamos aqui hoje num torneio Bullet 1 mais 0 organizado aqui pelo seu Nelson, na equipe Xadrez Entre Amigos é uma equipe parceira que a gente joga também aqui, tem um grupo no Whatsapp, tem um grupo no Lichez então aqui é o Xadrez Entre Amigos, hoje saímos da Baspa aqui pra entrar na Xadrez Entre Amigos aqui a galera já, seu Nelson, sempre engraçadinho aqui né aqui ó, minha mãe falou pra vocês deixarem eu ser campeão, quem quiser pode utilizar o BSEC quem é o corajoso que vai utilizar o BSEC aí? 1 minuto no relógio e se utilizar o BSEC joga com 30 segundos, é uma loucura, mas aí ganha 1 ponto a mais né vamos lá, temos 6 participantes, é um torneio rápido de 20 minutos aqui faltam 2 minutos aqui para o início do torneio e vamos ver como é que a gente se sai aqui no Bullet, eu gosto de jogar Bullet apesar de atrapalhar bastante nosso desenvolvimento, mas eu vejo pelo lado do entretenimento, lado da diversão aqui já vamos seguir a galera né, colocar a galera Silvio Pato vou perder todas, já estou seguindo, é o seu Nelson o Christian, bora seguir ele aqui, da França o Ed e quem mais aqui, o Icaro Nogueira, bora seguir a galera aqui, interagir mandar um recadinho aqui para a galera mandar um boa tarde aqui né vamos lá, 1 minuto e meio para o início aqui do torneio galera, se inscreve aí faz tempo que eu não postava uma partida Bullet aqui no canal né inclusive eu tenho, tenho playlists aqui no canal é, se você for lá no, assina a página inicial do canal é bem separadinho, bem organizado, tem playlist de entrevista, tem playlist de finais tem playlist de blitz, playlist de bullet playlist de jogos clássicos playlist dos inscritos então, já passamos aí dos 50 vídeos e estão todos bem organizados no canal, tá certo? então aí você vê qual é o que se adapta melhor ao seu perfil ou o que você quer assistir e você não precisa ficar perdendo tempo procurando você pode ir direto na playlist preferida olha que legal e estão chegando vários temas aí para o canal tem, eu já prometi que vou vou mostrar as partidas do livro do Bob Fischer né as minhas 50 melhores partidas 50 ou 60 melhores partidas não lembro agora de cabeça mas vou fazer todos esses vídeos aí do Bob Fischer quero mostrar partidas do Mundial que os brasileiros estão jogando quando eu começar a mostrar partidas dos famosos aí dos clássicos, do xadrez a primeira vai ser do Kasparov ixi, começando aqui hein depois eu falo mais sobre a os planos futuros do canal, tá bom? vamos lá boa sorte a todos 8 jogadores aqui agora entrou a galera da pesada aqui 1848 logo contra o seu Nelson, a primeira ele vai usar um B6 só para tirar onda aqui e jogar com 30 segundos ele tem 3x2 no placar aqui opa ah, ganhei que chato ganhar sem jogar é chato né então aqui estou líder do torneio segue o líder poxa, o seu Nelson às vezes tem problema na conexão né mas vamos lá vamos lá xadrez entre amigos vou deixar o link do xadrez entre amigos também no na descrição do vídeo se vocês quiserem entrar para a equipe se vocês quiserem jogar conosco são muito bem vindos, beleza? lá também tem o link para você acessar o whatsapp do xadrez entre amigos trocar uma ideia com a gente é isso aí, segue no instagram também galera instagram, perfil, tchashadrezardrez não sei quando é que você está vendo esse vídeo mas hoje dia 9 do 7 2021 estou jogando aqui estou fazendo um sorteio lá no instagram sorteio de um tabuleiro de xadrez um jogo de xadrez né o tabuleiro mais peças em parceria aí com a galera do Chess Mania e são passos são 4 passos apenas para você para você concorrer ao tabuleiro tá bom? então segue lá no instagram vou deixar aqui na descrição do vídeo também e aí você vai lá na foto oficial do sorteio e faça sua inscrição aí beleza? então aqui ó, o Sonega está está com a torre 2 peões o Elton está com 3 peões e 1 cavalo final perigoso aqui vai tentar na seta hein 5 segundos provavelmente as brancas vão ganhar vamos lá vamos lá contra o Ed Help eita nós vamos lá vamos com a do Molina aqui uma Karucan vamos lá opa desenvolvei nosso Bispo aqui trocar as Damas já deixei o pre-move e pré-move são muito importantes aqui no nessas jogos jogos bullet vamos lá tampar o Bispo dele vamos jogar sem Rock já que as Damas já saíram do tabuleiro vamos trocar peças tirar ações do Bispo dele vamos atacar o Bispo dele agora opa, ele atacou o nosso ele atacou o nosso tentando um duplo aqui olha que espertinho olha que espertinho ele tem um duplo aqui também vamos voltar vamos voltar pra cá opa galera do Instagram aí 39 segundos opa, vamos lá deixar o cavalo dele cravado agora ele vai capturar com certeza opa vamos atacar o cavalo dele ah, ele deixou o cavalo eu não vi ele deixou o cavalo eu não vi meu Deus vamos lá deu um duplo aqui nossa mas eu ganhei o cavalo dele vamos trocar peças né vamos pra esse final final melhor aqui opa ele vai tentar ganhar na na seta aqui vai tentar levar na seta vamos lá eita nós ufa, conseguimos um checkmate aqui ufa, ainda bem que tinham esses piões aqui pra não ter risco de afogar né vamos lá vamos lá jogo tenso aqui hein o Elton tá em primeiro aqui provavelmente eu vou enfrentar o Elton agora eita nós blitz blitz não, bullet dei sorte na primeira na primeira partida foi contra o seu Nelson né opa, contra o líder aí vamos lá deixar um pré-move aqui já opa já já explique demais meu rei aqui vamos aqui com essa seguindo expandindo aqui ai 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 e agora e agora e agora ai caramba estou levando um check aqui ai estou levando um checkmate estou levando um checkmate ai caramba educada entrou com um cavalo aqui será dama esse é um empate ah está ameaçando, está ameaçando tudo aqui ai meu Deus vamos para esse aqui ai 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 me dei mal Vamos pra essa primeiro Ai, ai, ai Ai, ai, ai Perdi Ah, galera, perdi essa Ah, não, pré-move Não acredito Bullet é isso, nossa O cara deixou o bispo e o... Caramba Jogar mais rápido a próxima, hein Parabéns, Elton Jogou demais, é isso aí Fiquei meio tenso, acabei caindo nos golpinhos aí Vamos seguir o Elton aqui Tivemos o Ícaro que já saiu Vamos lá, o Soneca Vamos lá, deixar um pré-move Ganhar um peão Ganhar um peão Ganhar um peão Ganhar um peão aqui Ai, 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 ai O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Peraí Vamos jogar nossa torre aqui Protegendo aqui Protegendo aqui tudo Pra avançar aqui Tentar trocar os bíspos Ah, vamos lá agora Ah, deixei o bispo Deixei o bispo Ah, ele não viu Opa, tá perdendo uma torre Tá perdendo uma torre aqui Vou trocar as peças Vou trocar todas as peças aqui Vamos trazer nosso rei Parece que a gente vai ganhar essa aqui Opa, ganhamos Ufa, caramba O Elton tá com 12 pontos ali É porque quando você ganha seguidos Você ganha mais pontos Você não só ganha os dois, né Dois, dois Depois vira quatro Depois vira mais quatro Aqui eu conseguiria essa sequência Se eu tivesse Ganho, né Seguido aqui Vamos lá Quem será o próximo? O Edge de novo? Depois eu vou tentar usar um B-Sec Não vou Porque minha máquina tá ruim, galera Minha máquina tá péssima Tá travando aqui Não sei nem como é que eu tô jogando o Bullet aqui Opa Já veio pra essa Ah Ah Veio pro golpinho aqui, então Tentar trocar os cavalos Não Pra essa aqui Opa Entregou tudo aqui agora Opa Pera, 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 pera Vamos fazer um Rock aqui Antes tarde do que nunca Será que ele vai fazer o Rock? Opa Vai tentar ganhar na seta Não dá mais Não dá mais Acabou Ah, tem um avanço de H ainda Ponto pra gente aqui 30 segundos 15 segundos pra ele Não dá mais Opa Vamos disparar com o peão aqui Ufa Ganhamos Mais uma Caramba 8 minutos pro final do torneio Aqui Ah Tá difícil o Elton Ele tá ganhando todas Ali Não dá pra Dá pra encostar Tá fazendo dois Agora 4-4-4 Cada vitória que ele ganhar Nossa, cada vitória que ele ganhar foi péssima Cada partida que ele ganhar Ele vai ficar ganhando 4 pontos Agora eu tenho que ficar ganhando aqui Seu Nelson entrou na briga aqui também Perdeu 4 seguidas Eu acho por desconexão Agora já tá ali no páreo pra Brigando pelo pódio Temos 7 minutos ainda de torneio Tivemos 2 desistências aqui O Soneca E o Icaro Nogueira Vamos lá Temos 6 jogadores então aí A briga agora é com o Elton Seria bom eu enfrentá-lo novamente E eu consegui vencer Olha Foi só falar Vamos tentar alguma coisa diferente Vamos peão-dama Vai Ganhamos uma peça Que já é uma boa Vamos tentar Tentar converter aqui Opa 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 Pra cima da dama dele Tentar ganhar tempos aqui Opa Trocamos E vamos lá Isso aí Nossa Perdi peça Avançou aqui Eu perdi peça Ai meu Deus E agora E agora Pensa cara Perdi meu bispo Ele tá com Opa Deixa o Instagram ali Opa Opa Vamos jogar nosso rei Não foi uma boa casa aqui Trazer a torre agora Proteger tudo aqui Tampei meu bispo Pra que Pra que eu tampei meu bispo Ai meu Deus Vai jogar o cavalo aqui Provavelmente H5 Travou meu computador Ai meu Deus Ganhamos a torre dele Opa Opa Saiamos aqui Ai galera Perdi na seta Não acredito Perdi na seta Meu computador também não ajudou Nossa Capivarei Ganhei uma peça no começo Mas eu capivarei Não acredito É o Elton Tá merecendo também Que tá jogando demais Mas que pena Até nas edições Eu tô sofrendo Às vezes eu faço O vídeo E às vezes tenho que refazer Porque Não sei se é a memória Se é o processador Tá muito lento aqui Tá muito ruim Meu computador As travadas galera Fora Ai juntas Travadas Com capivaradas Que coisa Chato Eu tava me sentindo bem Naquele jogo Ganhou a peça E Não soube aproveitar Mas é isso Bullet é isso aí Bullet é Como diz o Rafa Leite É peça na cara Cheque Ai 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 Vamos lá Pra próxima partida Acho que dá pra jogar Mais umas duas Estamos aqui No pódio Por enquanto Seu Nelson Tá encostando Vamos lá Lichese Em passera Temos aqui O Silvio O Pato Contra o Elton Opa Vamos lá Seu Nelson Vamos pra Opa Foi pra essa Vamos desenvolver Aqui Vamos dar um duplo Aqui nele Ah Espertinho Espertinho Olha só Opa Vamos lá Trocar peças Aqui Opa Tá atacando Aqui Opa Vamos De roque Atacando a dama Dele Ai 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 Sem perder tempo Tentar trocar os bispos Ameaçar a dama Ganhar uns tempos Dá uma casa de respiro Pro rei Opa 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 Ai 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 Perdi tempo Trocar as torres Ai 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 Vamos lá 4 segundos Estamos bem Estamos bem Aqui na posição Foi pras trocas Vamos lá Ganhamos Ufa Não acredito Com Nossa Eu nem tava vendo O tempo Galera Meu Deus 1 segundo Ponto 3 Ai 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 Esse é o xadrez 45 segundos Será que vai dar tempo De imparcerar Conseguimos o pódio Pelo menos O Elton aqui Foi um monstro Então não dá nem Pra comparar Que o cara Ganhou todas 6 8 partidas Caramba Eu joguei 4 Joguei 7 Ganhei 5 Tá bom né Caramba E fora que o rating Dele é bem maior Que o meu 300 pontos De diferença 300 e pouquinho 320 Pra ser mais preciso 320 não 324 pontos De rating De diferença Parelamentos Estão fechados Para o torneio Agora Parabéns pro Elton E deixa eu mandar Um valeu pra turma Conseguimos um pódio Aqui pelo menos Valeu galera Valeu seu Nelson Obrigado por organizar O torneio E é isso aí galera Segue a gente lá no Instagram E esse foi nosso Nosso vídeo Pra série de Bullets Aqui do canal Tá bom Canal Tchecha Dresa Dres Valeu Tchecha Dresa 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 Tchecha Dresa 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 Tchecha Dresa 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 Dresa